Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a luz do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vlog com vocês, ó, super, super animada, aê pessoal, vamos sambar aí. Anima aí, gente, bora animar o vídeo de hoje, ó. Promoção, gente, promoção daqui e dali, ó, promoção lá na JITQ, gente, vocês não podem perder essa. Nossa, tô gravando o vídeo aqui de novo, aqui, ó, porque ele acabou de me falar. Olha pra vocês verem, vim aqui gravar aqui e já dizer pra vocês dessa promoção que vocês não podem perder, gente. O JITQ endoidou, ó, tá piradão. Meninas do céu, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo, gente. Eu sou a Lúcia, tá bom, gente? Hoje começou tudo diferente aí, né? Mas vocês não importam não, gente, porque se dá pra ajudar vocês, eu fico feliz também, né? E outra, me ajudar também, né? Porque, ó, ó, vou pedir até pra mim, gente, frete grátis pra tudo quanto é lugar. Não importa a região que você mora, gente, é a oportunidade que muitas precisavam aí, ó. Gente, pra qualquer região, frete grátis, apenas no dia 22, que é hoje, gente, é hoje, dia 23 e 24, tá bom? Então, vocês correm aí pra tá adquirindo e comprando a sua etiqueta. Ó aqui que lindo o cenário que eu montei aqui, pessoal, pra mostrar certinho essas lindezas pra vocês, ó. Olha, meninas, fiz até um coração pra vocês, porque vocês merecem. Já deixaram o joinha aí pra Lúcia? Então deixa o joinha aí, pessoal. Vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscreverem, ativam o sininho de todos, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Calma aí, tá, gente? Eu gosto de brincar bastante aí, mas vamos falar sério aí, ó. Já tá a etiqueta com promoção apenas 3 dias, tá bom? Dia 22, que é hoje, 23 e 24. Sem brincadeira, mas eu vou falar o valor. 50 unidades, 50 reais, 100 unidades. Essas etiquetas aqui, tá, pessoal? Ó, essas daqui, retangular, oval, de novinha, tá? É, 50 unidades, 50 reais, 100 unidades, 85 reais, 250, 190 reais e 500 unidades, 350 reais. Ah, Lu, e a forma de pagamento? PIX, transferência bancária. Aí tem o PIGPay, pessoal, ou o link do Mercado Pago, que nesses, né, vocês sabem que aí tem como parcelar no cartão, mas aí cobra 5%, né? Não sei do que lá, né? Mas eu sei que quem usa esses negócios de maquininha aí tem que jogar em cima do cliente. Então, se vocês quiserem parcelar, Lu, eu quero 100 etiquetas. Então, você pagaria 85 reais mais 5% que é da maquininha que você vai parcelar. Entendeu, pessoal? É, é. PIX ou transferência bancária ou parcelado, mas aí aumenta os 5%. Tá, pessoal? Na compra, mas resumindo, pessoal, oi foto aí pra vocês, ó, dessa lindeza aqui, que é a de setinho, tá bom? É a de setinho. Eu vou deixar o valor passando aí na tela pra vocês, se vocês quiserem comprar também, tá, pessoal? Ó, essa daqui não é só pra pano de prato, não, viu? Pra todos os tipos de artesanato, né? Pra vocês lembrar a historinha, pra quem tá chegando novo aí, uma cliente do Sr. Júnior, lá da J.I.T. Comprou até pra aquela mofadinha que vai no micro-ondas, ó, pra vocês terem uma ideia, tanto que o trem é bom. É importado, tá, gente? Setinho importado. E essa aqui também, né? Corso sintético, que tu fala, né? Se eu tiver enganado. Aí, pessoal, ó, é, então, super compensa vocês entrar em contato com o Sr. Júnior. O número já deve estar passando aí na tela pra vocês, não perder tempo e já mandar, hein? Já mandar, porque quanto mais rápido vocês pedirem, mais rápido chega, gente. Ô, glória. Que Deus é bom, né, gente? Olha, tá pedindo. Muita gente falando pra mim que não tava tendo jeito, né? Mas olha pra vocês verem. Chegou a oportunidade que vocês queriam, tá, pessoal? Olha que linda essas etiquetas. Mostrar bem devagarzinho aqui pra vocês, ó. Tá vendo, pessoal? Bem lindas mesmo, tá? A escritura aqui é bem bonita, tá bom? Eu tenho tapete aqui em casa, aqui já com bastante, com etiqueta mesmo, né? Porque se alguém desconfiar, eu uso aqui em casa, tá bom? E agora vamos lá, gente, meninas, pro meu vídeo de hoje, tá bom? Que é desse lindo jogo de banheiro aqui, pessoal. Olha, modelo novo, né? Que eu não sei se alguém não viu, mas vai ver agora. Ah, Lu, que modelo novo é esse daí? Pessoal, esse daí é o tapete só, né? Minha avó lindona, maravilhosa, né? Que eu amo tanto ela. Como Deus é bom pra mim, né, gente? Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo pra vocês não desistirem. E olha aí, pessoal, é, ó, esse jogo aqui, como vocês podem ver, eu acho que se há muitas já viram aí, né? Lá no Ateliê Loro Crochê. Eu me inspirei as cores. Guarzinho, gente! É, Loro, eu comprei a Guarzinho. Eu mandei pra ela, porque eu não aguento, né, gente? É só dessa. Pera atenção. Eu, eu, ó. E essa daqui, gente, combinação lá no Ateliê Loro Crochê. Que combinação é essa, hein, gente? Pra tomar nariz. Isso aqui é postagem. Ó, e o marrom, gente? Deu até briga, deu até briga o marrom. É, olha pra vocês verem. Então, pessoal, ó. É, aqui tá um joguinho de modelo novo, que é o tapete só, né? Quero mostrar também pra vocês a minha adaptação. Então, o que que você fez, Lu? Ah, pessoal, eu fui limpar ela, entendeu? Acho que eu limpei demais, né? Aí ficou um descascado muito feio. Aí eu peguei isso aqui. Eu acho que é tricoline que eu ganhei. Não lembro de quem, que veio no meio de uns panos de prato. Eu acho que é tricoline, sim. Aí eu colei aqui, ó. Não ficou bonito? Não ficou bonito e tal. Vocês não reparam. Finge que é uma balança normal. É. Então, pessoal, ó. Eu utilizei nesse joguinho aqui, jogo Sônia. Ah, pessoal, saiu o tapete. Pra vocês na segunda-feira. Na segunda. Ô, meu Deus. Olha, gente. Tô tão feliz com a notícia do JA. Vocês sentem aí o jeito que eu fico? Meu Deus, amado. Eu fico feliz mesmo por vocês, tá, gente? É uma felicidade, né? Porque é difícil, né? Nossa, é difícil hoje em dia comprar as coisas com frete grato, hein? Aí, pessoal, ó. Eu utilizei o cru da Predileto, tá, gente? De 800 gramas. Teve gente que se interessou no que eu comentei no vídeo. De eu falar quantas bases eu consegui fazer com o cru de 800 gramas. Pode ficar cegado, tá, pessoal? Eu vou usar em mais jogos de banheiro. Vou usar até o tanto que der. Depois eu venho com o vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Ó, e utilizei aqui o verde de água, tá bom? Que é a cor 22, tá? Esse daqui, gente, é um beige da Eco Brasil. Olha, não tem negocinho aqui embaixo. Mas o rótulo dele já foi embora faz tempo. É um beige, tá? Que eu comprei pra fazer um trio de mesa. E utilizei aqui porque vai bem pouco. E esse daqui é o lindão, né, gente? 42, que é o verde esmeralda, né? Perfeito, maravilhoso. Fala aí, pessoal. Lindo, né? Lógico que tá com algumas pluminhas aqui. Eu não ligo de mostrar, não, tá, pessoal? Fazer o quê? Alguns, não adianta, né? É só Deus mesmo. Temos o recorte. Mas não é, né, gente? Nada é perfeito nessa vida. Ixi, já aprendi isso. De agora, não. Aí, pessoal, ó. Esse daqui é o tapete maior. Maior não, gente. Ele é, assim, maior do que a tampa do vaso, tá? Então, vamos pesar aqui. Deixa eu ver se tá mostrando bem aí pra vocês verem. Gente, esse jogo ficou mega econômico. E um tamanho, assim, mediano. Por que mediano? Ele não é do tamanho mini tapetes, porque ele não tem as metragens do mini tapete. E também não é um tamanho padrão. Por quê? Porque ele também não tem o tamanho padrão, 70 centímetros. E não é. Então, pessoal, ele é mediano. Ó, 234 gramas. Olha a economia desse tapete. Esse daqui é o tapete referente à frente do vaso. E, ó. Esse daqui, gente, é a tampa do vaso. 227 gramas. E esse daqui? 223. Gente, por um, gente. O tapete da pia não fica batata, hein? Gente, agora eu quero falar já aqui pra vocês. Esse jogo, gente... Ah, Lu, mas você não passa as pesagens pra nós? Ô, gente. Nas minhas videoaulas, lá na videoaula eu passei a conta que eu gastei de cada etapa de cor. E, por acaso, é nessa cor que eu fiz a videoaula do tapete. E eu queria perguntar pra vocês, né? Nesse video, se vocês querem o passapasso da tampa do vaso. Aqui, ó. Porque eu já gravei, tá? Vocês não vão esperar, não. Vocês falarem pra mim, Lu, posta pra gente, né? Fazer um favor. Eu, eu. Aí eu com toda emoção no meu coração, né, gente? Porque eu amo ensinar vocês. Eu amo. Quero que vocês aprendam mesmo. Adaptar, fazer um modelo num, um bico no outro. Vocês têm que aprender mesmo a adaptar. Então, esse jogo, pessoal, ficou apenas 685 gramas, tá vendo, pessoal? E ficou um tamanho, como é que se diz? Mediando. Ficou médio, né? É nenhum, nem outro. Adorei, gente. Sucesso pra final de ano. Se vocês não fez, então faça. Que em nome de Jesus, vocês vão vender aí. E coloca a fé aí, ó. E pede pra suas clientes também. Pra Deus abençoar, preparar uma cliente abençoada, né? Pagar um valor bom. E, ó, pessoal, eu quero, a pergunta que não quer calar, hein? Eu vou dizer a verdade pra vocês. Se vocês querem a videoaula da Tampa do Vasco. Porque sim, pessoal, eu gravei, tá? Eu gravei. E se vocês quiserem, eu já sorto em seguida desse vídeo aqui. É um dia depois, tá, pessoal? E vocês não esquecem da promoção da J.A. Etiquetas, hein? Eu vou estar postando na minha comunidade aí, ó. Vocês não percam, hein? É só dia 22, 23, 24, hein, pessoal? Não vai perder. E agora, gente, ó. Eu vou estar abrindo aqui esse modelinho. E no final, eu vou deixar pra vocês verem como que ficou lindo. No meu banheiro, tá bom, meninas? Já deixou o joinha aí pra Lu? Então, deixa o joinha aí pra tá ajudando. Compartilha o meu vídeo pra tá ajudando a Lu a bater os 30k, tá bom? E dizem aí o que vocês acharam desse jogo. Lógico, né, pessoal? Dando os créditos pra Loro, né? Que ficou lindo, maravilhoso. Eu me inspirei lá no canal dela. Eu inspirei, não. Copiei mesmo. Fiz igualzinho. Fiz igualzinho, Loro. Olha, adorei. Tá bom? E é isso, meninas. Vou abrir aqui. E olha, pessoal. A perfeição que ficou esse tapetinho, gente. Ó, esse modelo é lindo, maravilhoso. Tapete só, né, pessoal? Pra quem não sabe, eu sorteio o passo a passo aí no Domingão, hein? Tô gostando, gente. Vocês também tão gostando, né? Pessoal, pra quem não sabe aí, eu tô tentando, tá, pessoal? Tô me policiando aí, tentando fazer uma vez por semana as videoaulas aí. Mas agora, pessoal, devido ao final do ano, tá? Eu vou tá trazendo alguns passo a passo, não de tapete, tá bom? Agora vai ser algumas peças aí. Eu queria fazer a pergunta pra vocês, se vocês querem, né? Se vão me acompanhar. Que tem gente esperando, tipo capa de galão, tá, pessoal? Capa de galão, de botijão e um caminho de mesa, né? Que uma pessoa especial pediu pra mim. Eu já fiz os dois motivos, falta fazer o terceiro. Pra depois eu já tá fazendo a apresentação pra vocês. E é o do modelo, gente, Luciene, tá? Do modelo Luciene, né? Pra gente tá fazendo um kit aí pra final do ano, gente. Porque vende bem, viu? Ó, então bora lá, ó. Esse daqui ficou, gente, 65 de comprimento por 47 de largura e 47,5, tá, pessoal? Olha que lindeza. Um tapete nesse peso e um tamanho perfeito, né? Mediano aí, ó. Então, gente, eu fiz o quê? O squarezinho melo, né? Falando que é a diferença, né? Porque a Laura faz a basezinha de florzinho e eu usei o amarelinho aqui. Mas é verde, é o mesmo verde daqui, gente. Ó a dica pra vocês. Eu lembro que eu utilizei sobrinho aqui, ó. Nesse daqui, é verde esmeralda, tá, pô? Aí eu fiz quatro no branco, uma no verde água, uma no verde jade, uma no bege, uma no verde jade. Aí mais uma no verde água normal aqui, ó. E a carreira fechada e o bico, gente. Esse bico aqui vai se chamar bico Sônia também, tá bom? É, na hora que eu tiver um tempinho aí, é, eu vou tá fazendo a videoaula pra vocês dele separado, tá? Aí, pessoal, ó. Olha que linda a etiqueta da J.A. Que é a fruta cor, olha, pra vocês verem que perfeito. E super meio esverdeado, ó. Super combinou com o meu tapete, né? Olha pra vocês verem que lindo, gente. Olha o assentamento dele. Olha que perfeito, gente. Eu amo esse modelo. Eu tô apaixonada. Ele laca mesmo, ô, treino. Ó, gente. Ah, a Rosa uma vez me ensinou uma coisa. Como é que é? Faz e joga assim, ah. Perfeito, né, gente? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o tapete que eu fiz maior, tá bom? Já quero mostrar ele, porque eu também tô curiosa. Eu medi lá no canal do dia a dia com o Lugo, mas já esqueci. Eu sempre mostro lá e depois eu esqueço. Mas olha, meninas, que lindo, tá? Ele não tá nem esticado, tá bom? Só dá uma... Encanação de artesã. Deixa eu ver se tá retinho aí pra vocês, gente. Olha que perfeição. Esse tapete, gente. Eu arrependi porque ficou grande ali perto do meu vaso, né? Mas no da cliente eu acho que não. Ó, pessoal. Ficou no comprimento de 62 de comprimento por 50 de largura, né, gente? Creio eu que é por causa do coisa. Ah, Lúcia, se eu quiser fazer de 70 centímetros esse tapete que você acabou de mostrar, o pessoal, de 70 centímetros, vocês colocam mais um square, tá bom? Mais um square vai dar o tamanho aí de 70 centímetros. É, se vocês ficam aumentando muito a carreira, ao invés dele crescer pra frente, ele vai crescendo mais pros lados, tá? Ele fica com 55, tá bom? É a largura dele que cresce, se vocês ficam aumentando muito as carreiras com dois squarezinhos só, tá bom? Mas assim, ó, emendando assim com três, faz com três emendas. No passo a passo eu ensino bem certinho. Pra vocês aumentar, diminuir, tá bom, pessoal? E deixa aí se vocês vão querer a tampinha do vaso. Ó, eu fiz uma, duas, três, quatro no cru, uma no verde de água, uma no verde de jade, uma no verde de jade, mais duas no verde de água aqui, tá vendo, pessoal, antes da carreira fechada? E a carreira fechada e o bico. Gente, eu não falei muito desse bico pra vocês, mas que bico... Olha essa ideia aqui de colocar três correntinhas, que ficou da hora demais, viu? Então, meninas, olha que lindeza. E eu esqueci de novo, mas vamos medir aqui, vamos voltar no... Olha, gente, ah, ficou com 62, né? A tampa do vaso ficou menor, gente, vocês vão ver. Então, usei dois squarezinhos melo, tá bom? E agora eu vou mostrar a tampinha do vaso pra vocês, ó. Se vocês for querer o passo a passo, olha o tamanho. Fica no tamanho padrão, né? Eu acho que as minhas tampas do vaso é até grande, pelo que eu vejo aí. A Bibi falou que o que 58 ela faz é grande. Pessoal, depois eu vou colocar os três aqui pra vocês tentarem tirar um print, tá? Que aqui é difícil o espaço. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não tá pegando tudo. Olha que lindeza a tampinha do vaso. Ela ficou, pessoal, com 5... Quase 60, 59, tá? 59 de comprimento por 45 de largura. Gente, eu fiz... O tapete e a tampa do vaso eu fiz a mesma distribuição de cor, o mesmo tanto de carreira. Que totalizou 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só esse tapetinho aqui, referente à frente do vaso, que eu fiz com 2, tá? Mas eu não gostei, não. Porque eu achei que ficou grande. Mas vamos ver, né? Se as clientes gostam, tá? E, meninas, essa tampinha do vaso, olha que linda que ficou a redinha. Essa redinha aqui, gente, é muito fácil. Se vocês quiserem continuar terminando ela, é facinho. No passo a passo também dou dica pra vocês, tá bom? E é isso, meninos. Meu vlog de hoje, mostrando pra vocês mais um lindo jogo de banheiro. Ah, pessoal, vou colocar eles aqui pra vocês tirarem um print. É isso, meninos. Dá pra ativar pra vocês tirarem um print aí, ó. Pra vocês verem que lindez. Vou erguer aqui mais aqui. E é isso, tá bom? Meu espaço aqui é bem pequenininho. Mas, meninos do meu coração, se vocês ficou comigo até o final, deixa um tanto de coraçãozinho verdinho. Ou o que vocês tiverem aí, tá bom, pessoal? Ai, Lu, e o valor desse jogo? Gente, esse joguinho que é o mesmo do marrom. Então, o valor dele também tá 90 reais, tá bom? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Ó, meninos, o passo a passo do tapete vai tá aqui. E da tampa do vaso depende do seis, né? E depois desse vídeo, vocês podem ficar aguardando que vai sair o trem aí pro seis. Ô, trem doido, hein, gente? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Pessoal, não esquece a promoção. É apenas três dias, hein? Beijos e tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti